Enem. A prova começa neste final de semana e para trazer dicas para quem fará o exame, nós enviamos o nosso repórter Douglas Magalhães a uma instituição de ensino aqui na capital. Muito bom dia, Douglas. Onde você está? Como é que está os preparativos? Como estão os preparativos por aí? Olha, eu estou aqui ao lado do professor Joanderson Oliveira, ele que é o coordenador pedagógico do ensino médio e ele vai passar para a gente as informações porque o Enem começa no próximo domingo. Bom dia, professor. Bom dia, Douglas. Bom dia, pessoal de casa. Tudo bem? Então, domingo a gente tem a prova de linguagem de código, ciências humanas. É a primeira prova que também contém a redação, então traz um pouco de ansiedade ali nos alunos. Os alunos vêm se preparando agora nessa reta final um pouco mais intenso, resolvendo mais a prática de questões de acordo com aquelas habilidades e competências que mais aparecem na prova e também em cima das estatísticas dos nossos simulados que a gente acaba praticando no colégio. E em cima dessas questões, em cima dos erros dos alunos, a gente acaba reforçando ali, preenchendo as lacunas no aprendizado dos alunos. E isso acaba aumentando a curva de aprendizagem para que ele chegue na prova do Enem com o seu maior potencial possível. Professor, domingo Enem, domingo Precaju. É preciso o foco dessa rapaziada? Acredito que o aluno que está buscando uma vaga nas universidades federais vai deixar o Precaju um pouco de lado, principalmente nesses primeiros dias, né? Porque a prova do Enem é no domingo à tarde. A prova do Enem também é uma maratona, 5 horas e 30 de prova. Então o aluno deve buscar atividades de lazer que te deixem mais relaxado, assistir um filme, conversar com os amigos, ler um livro, para fazer o Enem com toda a tranquilidade possível, deixar para curtir, se for curtir, no domingo à noite. Porque a prova termina às 7 horas, tem tempo suficiente para curtir. Isso mesmo, dá para curtir um pouquinho e deixar para curtir, né? Com toda a disposição no próximo ano, o Precaju vai ter aí todos os anos, próximo ano você já vai estar na universidade e vai curtir com mais tranquilidade. Estou aduando aquela expectativa em termos das provas de linguagem. Qual a sua expectativa para esse ano? Ó, as provas de linguagem, né? A gente pode esperar uma prova técnica, né? Que vai exigir dos alunos uns principais conteúdos ali como gêneros textuais, gêneros literários, intertextualidade, funções de linguagem e também o texto dissertativo, que vai exigir do aluno que ele trabalhe em cima desses temas a partir de determinadas habilidades e competências que eles vêm praticando aí ao longo do ano. E lá do estúdio, Aline, tem uma pergunta para o senhor. Por não, Aline? Pois é, Douglas. Eu queria, na verdade, que você conversasse com o professor para falar um pouco sobre essas orientações para quem vai fazer a prova. Muitas vezes a gente sempre faz reportagens com aquelas pessoas que chegam ali de última hora, acabam perdendo a prova, se preparou o ano inteirinho, mas acabou atrasando. Então, qual a orientação para quem vai fazer a prova, para que chegue no horário, para que não se atrase? O que fazer para evitar isso, Douglas? Na realidade, Aline, passou uma preocupação, não é? Na questão do momento de chegar para a prova, porque tem o prazo, você pode perder o prazo. Como os alunos devem se adequar a esse modo? Isso, o portão abre às 12 horas e fecha às 13. É importante que o aluno que não conhece o seu local de prova, visite esse local para ver as vias de acesso e não ser surpreendido. Sair de casa com um tempo antes, que dê tempo de você chegar lá, caso aconteça algum imprevisto, mesmo assim você consiga chegar para que não atrase. Caso você não consiga chegar até às 13, você não consegue fazer a prova do Enem, e você acaba perdendo. Tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Professor, esse ano nós temos modificações. Porque nos anos anteriores, somente a capa era colorida da prova, esse ano ela vem toda colorida, com gráficos, tirinhas, facilita alguma coisa? Então, esse ano vai facilitar bastante a questão da visualização dessas questões, já que a prova é colorida, isso facilita a compreensão do aluno e também para que ele se saia melhor nessa prova. Agora um detalhe, o que o aluno deve levar para a sala da prova? Ó, ordem de prioridade. Você não pode esquecer o seu documento de identificação original, certo? Não pode ser cópia, mesmo que seja autenticada. Tem que ser o original. Caneta esferográfica preta e um item que não é obrigatório, mas eu acredito que todo aluno deve levar, que é o seu cartão de confirmação do local de prova e sala. Isso pode te ajudar bastante a levar água para se manter hidratado, o seu lanche. Afinal, o Enem não é uma maratona, 5 horas e 30 de prova. 5 horas e meia, não é, pessoal? Isso mesmo, 5 horas e meia de prova. Agora, voltando à questão do dia da prova, do dia do Precaju, falando mais uma vez sobre a questão deste foco para o aluno, porque para o ano tem Precaju. Vamos deixar esse ano de lado, esse ano focar no Enem. Isso mesmo, a gente tem que focar no Enem, né? Foco total para que você não crie uma ansiedade para o dia da prova, você deve relaxar no dia que antecede a prova, deixar os conteúdos um pouco de lado e tentar relaxar o máximo possível com a atividade de lazer que você goste. Ler um livro, assistir um filme, sair com a família, algo mais leve. Bom, eu falo em algo mais leve, Aline, me lembrou aqui a refeição de quem vai fazer uma prova de 5 horas e meia. Por favor, não me venha com feijoada. Isso, não venha com feijoada, não tentar almoçar itens que você não tem costume, me manter naquela dieta que você já é acostumado, aquele almoço que você já é acostumado, e um almoço leve, já que a prova começa às 13 horas. Às 12h30 você já vai estar ali na sala de aula, você vai esperar até o momento da prova. Então, deve ser algo que não te deixe pesado, sonolento. Uma feijoada, só dá vontade de tirar aquele cochilo depois, né? Tem pessoas também que tomam remédios, assim, que às vezes causam sonolência de uso diário. Essas pessoas devem se abster desse tipo de medicamento no dia da prova? Se a pessoa já faz o uso de algum medicamento, deve manter com a sua medicação, até para não ter uma crise de ansiedade ou algo do tipo. Agora, se você nunca tomou nenhum medicamento, não é o ideal que você comece a tomar no domingo. Professor, muito obrigado. Agora, desejar sorte a toda essa rapaziada, que vai domingo fazer a prova. A segunda prova, dia 12 de novembro, mas vamos focar na primeira prova do Enem. Boa prova, pessoal. Sintam-se abraçados. A gente está torcendo para que façam a melhor prova possível. Ok. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Douglas, pela sua participação. Também ao professor e coordenador, Joanderson Oliveira, trazendo aqui explicações importantes. Muito obrigada. Explicações importantíssimas, orientações importantíssimas para você que vai fazer a prova. O primeiro dia de prova acontece nesse domingo, então é hora de dar aquela descansada, de relaxar a mente, cuidar um pouco ali da sua alimentação, como o Douglas trouxe aqui essas dicas para você fazer uma boa prova. Tem mais informação chegando, Lu...